Esta é da música Coragem Escutem Paciência e o amor Eu já não tenho mais Esperança e fé Eu já não tenho mais Paciência e o amor Eu já não tenho mais Esperança e fé Eu já não tenho mais Eu já não tenho fé Eu já não tenho amor Eu já não tenho coragem Eu já não tenho esperança De prosseguir Mas eu vou desistir Não me entenda mal Não me levem a mão É que eu tentei e não consegui Eu vou parar por aqui Eu já tentei de tudo Eu já vendi comida As drogas até bebida Só para equilibrar a minha vida Mas não deu certo Tentei pedir ajuda Mas ninguém estava por perto Eu já não tenho mais Eu já não tenho mais É isso pessoal Escutem Good bye Avisa pra minha família Good bye Chama uma estrope e diz Good bye Eu vou Good bye Avisa pra minha família Mano Good bye Chama uma estrope e diz Good bye Eu vou Good bye Good bye Mano É good bye Yeah Neste mundo Nem todos são felizes Com essa life É por isso que eu vou E não volto mais Sigo a minha vibe Não olho pra trás Lá vou eu E não se esqueço de vocês Apesar de tudo Eu ainda sou família de vocês Esqueçam tudo Pega lá visão Eu vou para o infinito Mano E não volto mais Eu vou com Deus Não nego não Porque abençoado Mano Eu serei Com a vida longa Mano Eu terei Yeah Ah Good bye Yeah Good bye Ah Good bye Yeah Good bye